Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Quem tá muito feliz? Bate o pé, mas que chulé! Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Quem tá muito feliz? Vai falar devagarinho Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Quem tá muito feliz? Faz estata! E diz estata! Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Quem tá muito feliz? Dá um abraço e um beijinho Olá, crianças, como vão? Olá, crianças e olá, famílias! Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso! Eu aqui nessa sala linda e colorida e hoje com muitos jornais! E vocês aí de casa! Fiquem comigo até o final Porque hoje nós vamos fazer uma dobradura de chapéu Eu sou a professora Carol Eu sou morena Tenho cabelo preto enroladinho E tenho os olhos pretos Hoje eu vim com uma blusa linda Azul e de bolinhas brancas E aí? Querem ver o livro que me inspirou hoje Para essa história? Hoje eu trouxe o livro O Jornal O livro Jornal Foi escrito pela Patrícia Auerbeck Ele é da editora Brinkbook A Patrícia conta nessa história Uma história sobre jornal Que se transforma em várias coisas Ela diz que brincava muito com o jornal Com o seu filho E foi isso que a fez escrever esse livro Eu vou mostrar um pouquinho Aqui, ó Esse livro mostra um menino Que brincava com o jornal Ele fez um chapéu de jornal E uma espada E estava declarando a independência E você? Já brincou com o jornal também? Aliás, você já viu um jornal? Porque hoje em dia Não é nem assim tão fácil A gente encontrar o jornal O jornal Ele é usado para nos dizer as notícias do dia Para a gente saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo Mas as pessoas agora Elas sabem as notícias muito mais facilmente Através do celular Do computador Do computador Da internet É, através da internet As notícias chegam muito rápido E a gente fica sabendo tudo o que está acontecendo Mas mesmo assim O jornal não perdeu sua tradição, não é? Algumas pessoas ainda gostam De ir comprar o jornal E de ler o seu jornal E depois que o jornal acaba O que é feito com ele? O jornal pode se transformar em tanta coisa que vocês nem imaginam Mas vocês sabem onde vende jornal? Eu vou mostrar para vocês agora uma foto de uma banca de jornal Será que vocês já viram na rua uma banca de jornal? Mostra para as crianças Essa é uma banca de jornal Na rua, perto da minha escola Vocês já viram na rua uma banca de jornal assim? Na banca de jornal vende revista Vende jornal Vende livros E vende outras diversas coisas Que podem até facilitar a vida das pessoas Que estão passando ali na hora Já viram uma banca assim? Perto da casa de vocês? Ou perto da escola? É interessante que as bancas de jornal Também nunca perderam sua tradição Bom, eu fiz aqui Alguns chapéus de jornal Estão vendo? São de diferentes tamanhos E agora nós vamos assistir juntos Uma animação de um menino Que fez um chapéu de jornal E virou um soldado E que é muito corajoso Assiste aí comigo Pará! Brasil! Brasil! Amém! Baixa soldado Cabeça de papel Se não marchar direito Vai preso pro papel Baixa soldado Cabeça de papel Se não marchar direito Vai preso pro papel O quartel pelo fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional O quartel pelo fogo O quartel pelo fogo Marcha Soldado, Cabeça de Papel Marcha Soldado, Cabeça de Papel Se não marchar direito, vai preso pro patel Marcha Soldado, Cabeça de Papel Se não marchar direito, vai preso pro patel Marcha Soldado, Cabeça de Papel Marcha Soldado, Cabeça de Papel Marcha Soldado, Cabeça de Papel Soldadinho, corajoso ele, não é? Gostaram dessa animação? Ele era bem corajoso. Vamos cantar junto agora a música Marcha Soldado. Eu sei que você conhece ela. Canta comigo. Marcha Soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Muito bem, muito bem. Já brincamos, já cantamos. Agora vamos brincar de fazer uma dobradura de chapéu. Eu tenho vários aqui. Do tamanho pequeno, médio e um bem grande. Para fazer a dobradura é muito simples. Nós vamos usar jornal Ou, se você não conseguir achar jornal, que às vezes não é tão fácil, você pode fazer a dobradura usando encarte de mercado. Encarte de mercado é bem fácil de encontrar. Então, eu vou guardar os que eu já fiz aqui para a gente fazer juntos. Ah, vamos usar também a cola, tá? Para poder colar as partes. Vamos começar. Primeiro, você precisa estar em um lugar bem lisinho assim, olha. Para ser mais fácil da gente conseguir dobrar, tá bom? Pode ser a mesa da sua casa ou pode ser no chão também, sentadinho no chão. Eu vou pegar uma folha de jornal, uma só. Aqui, eu tenho duas, ó. A primeira folha de jornal, eu vou dobrar ao meio. E passar o dedinho na borda para marcar. Depois, eu vou dobrar uma ponta, formando um triângulo. E dobrar a outra ponta, formando outro triângulo, que vai virar um triângulo maior. Passando o dedinho bem firme assim para marcar. Aqui, eu vou usar a minha cola para botar só um pouquinho na ponta, só para a ponta não ficar abrindo, tá? Bem simples. Apertou. Agora, a abinha que sobrou aqui de baixo, uma para cá e uma para lá. Eu vou dobrar para cima, passando o dedo na folha de jornal. Essa atividade, a gente usa bastante os dedinhos, faz força. Virei meu chapéu. Oh, esqueci de passar cola. Vou passar cola aqui nessa dobra que eu esqueci. Pronto. Colou. Agora sim. Viro o chapéu e vou dobrar o outro lado. Primeiro, eu vou marcar o meu jornal. E depois, passar um pouquinho de cola. Aqui na ponta. E dobrou. Agora, com as minhas mãozinhas, eu vou apertar bastante até ficar bem coladinho. Colou de um lado, colou do outro e pronto. Virou o meu chapéu. O meu chapéu tem o formato de que forma geométrica? É um quadrado? É um retângulo? Não. É um triângulo. Não é um triângulo? De três pontas. Uma, duas, três. Olha o meu chapéu aqui. Ficou bom ou não ficou? O chapéu que vocês fizeram em casa, vocês podem também colorir, pintar. E agora, vamos cantar outra música. Essa música é um desafio. Chama quem está em casa aí com você para brincar comigo. É a música do chapéu de três pontas. E ela faz assim, olha. O meu chapéu tem três pontais. Tem três pontais o meu chapéu. Se não tivesse três pontais, não seria o meu chapéu. Aprenderam? Agora, eu vou cantar um pouquinho mais rápido. Alonga. Se estica bastante para a gente cantar, hein? Façam junto de mim e depois eu vou cantar mais rápido ainda. É um desafio. Vamos lá? Fazendo gestos. O meu chapéu tem três pontais. Tem três pontais o meu chapéu. Se não tivesse três pontais, não seria o meu chapéu. Ficou mais difícil, não ficou? Agora, o desafio é fazer bem rápido essa música. Atenção, preparados? Vamos cantando. Um, dois, três e... Já! O meu chapéu tem três pontais. Tem três pontais o meu chapéu. Se não tivesse três pontais, não seria o meu chapéu. Ah! Ufa! Consegui terminar. Vocês podem cantar mais rápido ainda em casa ou pode cantar mais devagar para ensaiar. E aí, gostaram dessa música? Hoje, nós brincamos com o jornal. Vimos as bancas de jornal que tem pela cidade. Assistimos uma animação do soldadinho bem legal e bem corajoso. Também brincamos de meu chapéu de três pontas. Gostaram do nosso encontro hoje? Façam em casa também outras dobraduras com jornal. Podem fazer barquinho, podem fazer balão e usar a criatividade. Esse material é muito bom porque dá para criar a vontade. Se fizerem também, compartilhem conosco na hashtag Multirio. Um beijo e até o próximo encontro.